Eu tô perdendo meus trem já, moçado, já não sei onde é que... Achei! Achei! Tá aqui, ó! Tá aqui, ó! E a casa do Paitrão tá saindo, moçado, aí, ó! Ó! Já tem o mês já! Acho que hoje vai... Se a semana ainda vai só no madeiramento de riba ali! Deixa eu ver como é que tá a minha Carper Cruis! Olha ela! Toda suja! O Bineiro tá mandando que vai no bar, certeza! Olha ela! É, minha filha, tá difícil sair uma reforma, não sei, viu? Eu tô tentando! Tô tentando, uma hora vai sair essa reforma! Eu tô doido pra começar! Só não comecemos ainda, moçada! Mas vamos começar! Logo, logo não é começo a fuçar nela! Né? Do Bineiro, moçado, continua na mesma! Nem roda ainda, que o mecânico não achou raia, tá ficando raia pra botar aqui ainda! Nas rodas ainda! Balanço traseiro, acho que tinha o rolamento pra trocar, que eu acho que não tá pronta ainda! Só! Mesma coisa! Fez o kit de fogo, moçado, o Bineiro fez um kit de fogo que ia acelerar aqui, ó! Aí tinha uma vela aqui que ele botou aqui no escapamento aqui, né? Comprou outro CDI, comprou outra bobina, aí ia apertar o botão lá e ia trocar o negócio e ia sair fogo aqui no escapamento! Mas não saiu o fone nada, não funcionou nada! Voltou tudo na originalidade, tá a mesma coisa! Só gastou dinheiro aqui, ó! Não, tô não, né? Estragar uma bobina, um CDI, tem outra, hein? Nós? Ai! Nós? Gostou? Gostou de tacar uma chilingada! Nós? Nós, Magrão! Ô! Nô, bem na câmera! Seu jaguara! Pode limpar aqui! É nada! Pode limpar aqui! Não, mas surgiu a... Não surgiu o microfone, sabe? Olha que jaguara! Vamos ver o vídeo, moleque! Olha lá! Ô, Magrão, se for pra acertar, não acertava! Não acertava! Ou tá muito bom de mim ou tá muito ruim! Olha aí! Olha aí, moçada, olha essa aí, deu pouco jabuticabo, ó! Não fechou tudo, não! Tem um, ele comemora assim, tem um negócio... Olha que maravilha, ó! Tem um cara, um... Isso aqui é bom! Um lá com o cara faz assim, ó! Sei que filme que é esse cara faz assim, ó! Ele que é maior desse jeito! É! E tem um que faz assim também! A estrela que gosta de jabuticabo, cadê a estrela? Hum? Ô, estrela! Você já jabuticabo, estrela? Então vem aqui, ó! Come! Vem aqui, estrela! Já jabuticabo, estrela? Aqui, ó! Bom dia, estelinha! Ó, jabuticabo pra você! Nossa, que beijo sujo, olha aí! É! Tem que dar uns par de quilos pra você, pra matar fome, né? Aí, ó! Igual da jabuticaba, né? Acabou! É só que é lá mesmo! É, mas ele é tudo sujo de barro! Olha aí, ó! Isso aqui foi de... Antes de ontem, mostrar da forrager, nós embuchou do bineiro, que ele engoliu um monte de mato lá, e a gente veio arrancar fora, ó! O que o patrão falou que não vai fazer? O que é? O que o patrão falou que não vai fazer? Não sei, falou nada! Ele não falou nada? Estamos de boa sem fazer nada hoje? É, ó! A minha viatura ali! Já botou pra fora, né? O que que falta aqui ainda? Tudo, né? Essa aqui é que você vai montar de volta? Mas tá bem nas fitas com os projetos mesmo, nunca acaba esses projetos, só começa! É só comer esses pedaços e nunca mais acaba! Bom, o meu acabou, né? Aqui, ó! O meu tá pronto! Agora essa farta reformar! Já que ela tá de boa, então, acho que eu vou... Tinha lá a estrela pra me dar uma volta! Já sortaram os patinhos pra fora, moçada! Olha lá! Vai lá na aguinha! Vai lá dar uns mergulhos na aguinha, pra não ver vocês andando na aguinha! Fizeram até uma bacinha pra eles aqui, moçada! Um buraco, botaram um encerado com água lá! E eles gostaram da coisa! Se eu vou com o pé de Inês, até lá no fundo lá, ó! Aí eles entram e saem! Que eles estavam doidos querendo uma água! Na verdade, nós levamos lá na represa, moçada! Só que eles voltaram embora! Tem uma represa aqui e eu cheguei a gostar de ficar lá na represa! Não, eles vão voltar embora! Não quiser, não! Acho que hoje tá frio, né? Eles não tá querendo, não! Já que não é de boa, então, moçada! Bom, aparentemente, né? Não tenho certeza! Vamos lá tentar dar uma volta nessa tela, que faz tempo que não anda, né? Tomara que os ratos... Tomara que os ratos não tenham comida! Minha cela! Olha! Não comeram, por incrível que pareça! Que maravilha! Acho que melhor eu ir lá buscar a estrela primeiro, depois a cela, né? Já tô querendo levar a cela lá no meio do pássaro, vai dar trabalho demais! A gente tinha que dar uma... Tinha que dar mais um trato nessa cela, hein? Passou da hora dar um trato nela já de novo, talvez o negócio aí pegar a estrela, hein? Você precisava buscar a minha... Cadê ela? Olha ali! Já sem vergonha, moçada! Quando a gente não tá com nada na mão, ela vem até a gente que é uma maravilha! Quando a gente... Ah! É, talvez hoje ela vem mais fácil, porque eu já deixo a botecada pra ela! Ó! Aí quando esconde uma mão, parece que ela sabe que vai pegar ela! Né, Estela? Né, Estelinha? A criança dela tudo enrolada, olha! Ah! Tudo cheio de barro, você, Estela? Olha como é que tá! Tudo cheio de barro, sei! Precisa de uma corda maior pra sua cabeça também, é muito curta! Vem aqui! Vamos dar uma volta! Aproveitar que a gente tá mais tranquilo hoje! E dar uma volta! Tinha uma volta que a gente deu, a gente não tinha nem corrido soja ainda! Eu tava lá no meio da soja, você lembra? Você tava comendo tudo a soja? Agora não tem soja mais pra você comer, agora tem milho! O que é isso aqui no teu zóio? É remela? É remela! Vem! Ih, acho que é mais fácil lá por baixo, hein? Vamos lá por baixo, vamos lá que é melhor! Ó, e nada de dar pinote, querer disparar, tá? Vamos de boa! Tranquilo! Sossegado! Só pra nós tirar um pouquinho do teu sedentarismo mesmo! E aproveitando que choveu, moçada, agora eu acho que o patrão vai mexer porque tá muito barro! Mas nós deu uma romeada num pedaço de terra ali que nós tem ali, que tava na quiçassa, pra nós plantar mais capiaçu! Na verdade nós já tinha limpado, mas tinha formado grama, que era um pedaço que era pasta! Aí nós, o patrão romeou, deixou romeado já, e fora terminar de ajeitar pra nós plantar o capiaçu! Abrir um pouquinho mais, né? Fazer um pouco mais! Só que choveu demais, né? Muita chuva, né? Não vai conseguir plantar não! Eu acho que vai esperar dar uma, né? Uma chuva na terra pra começar a mexer a terra e já jogar as varas no chão! Tem esteira! Mas já tá cansada? Só trouxe o seu cabeça e já tá cansada já? Tô cansado é muito fácil, né? Deixa eu dar uma roçada nessas quiçassa aqui também, tá uma quiçassa aqui, pelo amor de Deus! Ou! Chega mais perto, hein? Fazendo um favor! Não alcança a corda aqui! Vão aí! Só pra mim lá, buscar a cela lá, peraí! Pega o avorto! Eu não sei o que que tá mais sujo, vou mostrar, se é a estrela ou se é a minha cela! Dá uma olhada na situação! Oi, estrelinha! Olha a situação! Eu acho que tá compensando mais eu montar, não sei, sem nada! Que eu acho que eu vou sujar menos do que eu montar na cela! Ó, cheiro aqui, pra você sentir teu cheiro! Teu cheiro! Faz tempo que eu não pego você, né? Tinha um tempo, sabe? Que ela tava dando, acho que eu comentei com vocês, né? Que ela tava dando umas estiradas! Não sei se chegou a machucar a cela dela! Aí toda vez que eu vou montar nela agora, que eu vou selar ela! Aí eu dou a cela pra ela dar uma cheirada! Aí ela fica mais tranquila! Né, estrelinha? Olha! Faz tempo que você não vê isso aqui, né? Tira aí, ó! Tira! Olha lá! Aí, ó! Eu! Estrela! Arma aí! Aí! Tô precisando mexer em termos essa cela! Essa da barrigueira! Vou trocar os cor da barrigueira, trocar os cor da... Os estribos! E eu tô impressionado... Aqui, ó! O rato já deu o cutucado aqui, já! Eu tô impressionado como é que os ratos não comiam essa cela ainda! Eu tinha o primeiro array que eu comprei... Os ratos já cutucou o array inteiro! Tchau, já daquele array! Um array cutiano que eu tinha! Vendi barato! Então eu tivesse ficado com ele! Da minha primeira ego! Achei que eu não ia precisar mais! Falei, ah! Não vou usar mais! Vou vender! Se eu não tivesse ficado com ele nessa linha! Que cela, moçada! É só pra dar umas vortas, né? Não é pra servir! Se bem que eu trabalho tanto, né? Você trabalha tanto também nesse linha! Nossa, essa vida! Até dó de ver você trabalhando! Mas já usei esses array que já há muito tempo que nós tocavamos mais umas terras arrendadas! Vira e mexe, entrava agado, escapa avagado o vizinho! Entrava no meio das terras! Aí eu ia lá dar manhada! Aí eu ia com a estrela! E aí nessas horas é bom o array, né? Eu só tinha a cela! Era melhor ir com a cela do que ir sem nada, né? Abre a boca, Estrela! Abre a boca! Aí, ó! Nossa, essa tua crina tá até dura, Estrela! Estrela! Tá até dura a tua crina! Olha! Não comeram a cela, moçada! Mas o... Mas o... O cabeçalho da... Do freio! Olha! Comeram quase um tiro! Vamos dar manhada no passo primeiro! E pra não sair pra fora de uma vorta! E agora a gente tem que passar corda, moçada, aqui na porteira de casa! Que a pessoa que aprendeu a abrir a porteira, vocês acreditam? Essas vacas aqui de casa, vou falar a verdade! Nossa, cara, se apertar! A época de chuvarada! Começa a brotar água, tudo que até lá dos pastos, moçada! Olha aí! Nossa, cadê a grama daqui, Estrela? Você já comeu tudo? Era pra ter grama aqui, hein? Ui, moça, acabou a grama do pasto! Eita! Há tempo que era gramada aqui, que nós botava um galão ali pra tentar laçar, hein? Carma, Estrela! Vamos com carma! Carma, eu sei, você tá saindo da cidade do sedentarismo, mas não dá pra dar corda pra você deixar você correr, que você não aguenta muito, daqui a pouco você já tá parando já! Carma, aqui está ali, vamos andar no morro ali, ó, vai, vai! Carma, é branco mesmo? Ixi, nossa! Vamos, Estrela! Vamos, Estrela! Vamos, Estrela! Vamos, Estrela! Desça aí, ó! Ó, tem um pé de goiaba aqui, ó, só não tem goiaba, mas tem um pé de goiaba aí, ó, bora pra fora agora dar uma vossa ali, dar uma vossa ali, dar uma vossa nas trases, esticar umas pernas, ué, o parraço! Eu tô raspando, raspando, raspando os coisas, isso é minha perna fica ali, como é que fica? Carma, 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 carma aí que eu tenho que passar também, bicho! Espera aí, hein, espera aí, hein! Vou botar você aqui pra já ir fazendo o serviço da grama aqui, ó, isso aí comendo a grama aqui, aqui vamos arroçar mais tarde ou saco saco junto meio da roça o dinheiro não caça lá ó botar você aqui para ir fazendo meu serviço quando vai mexer com a vaca ali vem entra aí 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 ó aí tem grama para você já que eu tenho a tua cabeça também não vou deixar no chão mesmo aí só não vai comer esse negócio que eu quero aí viu eu queria dizer nesse pouco menor vem cá lembra cá ó e aí ó aí você pode comer tudo ó já faz o serviço já completar eu vou ali mexer com a vaca ali agora chegou o nosso veterinário só que em casa para nós viu a estação da vaca ali da chifruda das cunhas que ela tá e na jogar já para ter criado aí não criou ainda ainda vai ela vai ver se ela tá tá com bezerro e aí tá congestionado aquele peraí vamos curioso vamos curioso vamos filho levanta meu filho aí teu zóio azul ele ó ficou com o azul mesmo ficou azul né ficou vai lá tá coçando a cabeça vou tocar e aí é curioso você também pode para fora vai para fora tá coçando aqui curioso tá coçando aqui 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 aí aí aqui tá coçando eu tô vendo que ela tá aqui em coçar com o pé aí co a o pé gosta que o tá nascendo chifrinho tá nascendo chifre aqui é aí ó pronto vai lá fora lá vai ver se teu o pai aí ó não acredito né tem bate em vez mesmo na achando que ela já ia criar e nem bezerro não tem essa gordura churrasco um churrasco rarão tá bom fazer um churrasco de maior tamanho ó ó ó isso aí rapaz você tá doido é de admirar mesmo porque pela data que eu só pela data que o pai falou já é para ter criado só só segmentar é porque essa já estava chegado para criar e não criou ali tem uma tem a outra aí que tinha para você olhar também era marrom o pai falou uma coisa que não sabe ela jogou fora então não sei e não é nem viu isso aí não é nem viu isso aí então não tem bezerro logo não vai demorar os bezerros então já que aquela aquela faísca tá 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 para criar aquela outra ali que a manchinha branca na testa não é possível que aquela também não tá viu agora aquela ali se você puder largar junto com o boi o boi fica lambendo nela e aí o boi fica na beira dela quem sabe ela incentiva-se o que incentiva-se o pai eu vou sortar o boi para o passo com a vaca o olhar falou que é bom de ficar lambendo ela para ver se já já entra no seu logo não acredito mas tudo gordura isso aí não tá preenha a e aí não hein o meu filho vamos guardar para lá ou ligeiro vamos para lá aqui ó que eu tenho que cortar saca aqui para cá eu não acredito eu tava esperando o dia vim bezerro novo já para nós e tá bem longe vim bezerro novo curiosa tá quando tá nascendo chifre curiosa tá coçando o coco aí para tudo quanto é lado tá nascendo chifre aqui assim aí aí coça então chifre dela coça o chifre dela mas você acha que não é chifre não fio você é mocha ela toma é o tamanho tem um chifre ali vamos lá vamos lá é por lá por aí boca não tem que abrir lá primeiro né e eu vou ter que separar esse boi para ir junto ainda moçado para o passo e manda ele com a vaca esse dia tava cruzando com a vaca não lembro qual aí que tava cruzando acho que que era marrom mesmo que tava cruzando e você vai engordar não as vacas não engordam só com a comida vaca vaca não come fazer uma vitamina olha quantos lágris larga no coxo fazer um vitaminado nem ali para ver dar uma uma plumada faz de cá tá tudo bom é tirando a a essa aqui também não sei não será que é só gordura sei não e aí a buzina é uma chiquita e não chiquita E aí a você você também não tá comendo comida só com isso só fica fuçando o coxo não come também como é que chama aquele negócio que dá para que nós tomava quando era criança que aquele do vitaminado lá dedo dedo não sei o que lá tinha cheio de vitamina que era cor de peixe lá que era horrível tomar amargo feito trem não é chama é tônico tomar dá um tônico para vocês credo o trem é ruim para caramba já tomei muito que tem lá já e babela vamos conversar a babela dela que é babela com essa babela dela que ela vai tirar a cara da gente com essa babela aqui ó é ó eita coisa linda bonita demais você não vai para cá não é o vermelhão lá só o vermelhão só vocês também não só quero vermelhão só vamos 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 deixa eu botar o vermelhão aí aí vermelhão vamos lá meu filho você tem serviço aqui ó só no passo vamos ai não vou te arrumar umas botas aqui tá mas vamos ver o meu tá mais buraco não sei o que isso aqui e o pai 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 eu achei que ia ser mais difícil até que foi que ele se separar o pai e o pai e o pai e aí a sorte das vaca então é isso aí jeito agora procurar uma moça né é né faísca só falta dizer que eu sei também não tá de cria para isso que não é possível Você tava até mochando já Olha lá, ó Tá até descendo leite no uble lá já, ó Não é possível que você não tá de cria, né? Ó, mais duas coiteiras aí pra lá Bancão Cadê nosso bancão? Ó, carona de mal dele E os seis, tem água aí? Ixi, acho que o patrão vai mandar Acho que o patrão vai mandar nós limpar Essa mangueira aí hoje de novo, hein? Olha lá, meu celular vai entrar na aguinha Olha lá É, qualquer vez nadando só Como é que pode né, boiar dentro da água assim? Olha lá É que agora já começou a esquentar, né? Já começou a esquentar, você já começa a criar água, né? O que tem de armadilha? Feijoada? O senhor feijoada, onde? Não 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 quer almoçar, Zé? Quer almoçar? Senhor Deus, tem feijoada aqui, ó Você vai demorar, tchau aí? Você tá com pressa? Não, com fome mesmo Você demora aí? Dá o prato aqui Não, qualquer arroz primeiro Mas arroz é por cima, rapaz Onde que arroz? Não, arroz é por baixo Só tem água aqui É pra você pegar o carro, né? O peijão do faro todo Acompanhado E ali, o que que tem ali? Carne Ô, tira o catarro Tira o meu prato Vai Ah Ô, Estrela, você tá aí no canto? Eu ia Eu ia sair da uma vorta com ela Moçada pra Estrela Pra estrada, mas O patrão falou pra nós Ainda tem que limpar a mangueira ali Então eu vou soltá-la pro pai de novo E já vamos lá fazer a faxinha na mangueira Né, Lobinho? Nossa, tá arte essa gama, hein? Oi? Verdura? Não deu conta de comer tudo a grama, Estrela? Acho que eu vou largar o C aí Comendo a grama Lobinho, Lobinho Vai levar na cara Deixa eu tirar essa cela aqui do C Será que eu posso largar o C aí? Não, não tem água pra C aqui nesse ali Acho que é melhor levar o C lá no passo mesmo Depois eu trago o C Pra comemorar um pouco Falei que ia tomar na cara Vem, Cê, pode vir Ô, mas você já passou aqui já, minha filha Pode vir, vem Vem, Cê, vem aí Você já passou aqui antes já, ué Deixa eu botar Vou arrancar essa cela do C Vem aqui Vem aqui Vamos tirar essa cela do C Aí, ó Tá pra secar agora Isso aqui é água? Tem água no bebedor lá fora Ué, por que que cortaram o terceiro, quebraram o terceiro ferro aqui? Ué Não entendi agora Oxi Deu maior trabalho em fazer esse trem, hein Quer água, estrelinha? Ó Vem, cela Pai, deixa eu Aproveitar que você tá aí Deixa eu passar um raspadão, não sei Aqui, ó Estrela Aqui, ó Vamos dar uma tirada aqui no C Se barra o teu couro aqui Oi Oi Só barro Vem aqui fora aqui Que não tá mais claro Aqui que tá melhor, vem Vem, Estrela Vai tomar água ou não? Não? Então deixa eu terminar de passar o raspadão, não sei Pera aí Aí, estrelinha Ficou 100% não, mas deu uma melhorada, né? Melhor que isso aí só se der banho, não sei Oi Neste aqui, então Aí, toma água aí, ó Limpinha Quer não? Toma água lá Aí, água fresquinha Não quer? Então vamos lá Então vamos lá que eu vou sortar o cepo pasta Pra não botar esses aqui no piquete ali Pra não começar a faxina Vem aqui, me botar teu coco aqui Vem aqui, vem Tô sem vergonha Vamos limpar o Anarquia do Cês aí de novo Porque isso aí é muito sujeira Não tá quase nem precisando mais abrir essa porteira aqui, moçada Nem se considera mais como porteira, né? Quebra tudo Mas vocês quebram tudo também, hein? Vamos lá, piquete, vamos? Aê Quem que tava fuçando o bard? Você já tava fuçando o bard aqui? Eita, nóis, hein? Aô Olha só Isso aqui é só das vacas que ficam aqui comendo, sabe? As vacas caga demais Nós os bezerros aqui não caga nem tanto, ó Isso aqui é de uma semana que fica aqui, ó Olha o volume E nóis, moçada, fez tudo os negócios aqui, né? Pra não lavar, deixar limpo Só bater uma aguinha, deixar limpo todo dia, né? Ficar bom pra trabalhar, ficar bom pra mexer Ah, tá Nunca mais Nunca mais Já mudou até o sistema que a gente tava mexendo com o gado aqui Já passou lá pra fora E o gado tá ficando um pouco aqui Os mais novos tá ficando aqui dentro do dia E o dia inteiro Acabamos nem Nem fazendo nada Mas tá bom Dá só uma rapada já Já tirar o excesso Fica bom, velho E agora a gente tá só catando esse lado de cá também Que tá mais um daqui E aquela lá a gente tá deixando lá Que tá ficando de cama pra eles, né? Aí na casa só uma úmida por cima E o seco não é largo aí pra eles deitar Pra não ficar sujando Tá na linha pra eles começarem a cagar aí Tudo mole, né? Do jeito que fica aqui, ó Aí não tem onde eles deitar Eles começam a deitar por cima do moiado mesmo Aí vai sujando tudo E a gente preferiu deixar assim Aí vamos só arrancar o... Esse aqui só E aquele lá, né? Não é largo pra eles deitar lá E foi-se embora, moçada Um porquinho, nossa Mas tava bom O bicho corinho dele tava uma delícia Vou falar pra vocês Tava bom demais Foi o bacon embora Só ficou o torrezo Né, torrezo? Bom que agora você come, né? Nós não íamos, moçada Já fazer o bicho, né? Não tá achando tão cedo Nós íamos esperar um pouco mais Pra desenvolver mais Só que o outro tava batendo muito Nesse aqui Esse aqui não tava comendo direito Aí nós teve que dar Dar um jeito De resolver o assunto Né, torrezo? Né, torrezo? Né, torrezo? Eita Que tanto de pio de flor De ponteiro Não, nossa vida Que tanto de broto De coisa que saiu De flor, moçada Vai sair mais pitai aqui Acabou de cabar Se já tava dando aqui Como acabou de cabar É bom E já tá saindo Todo mundo de novo, hein? Maravilha Deve ser chuvarado Vamos começar o fretamento agora Um rastamento de esterco Acho que o patrão Devia tá jogando Esse trem aí Nos capiaçu já Que o nosso estoque ali Tá cheio já Hum Carreola ali Aqui não leva quase nada E eu não sei onde é que tá a outra Se bem que também não é muita coisa, não Nada aqui umas 10 viagens Não Já não Eu não faço o serviço Vai, então você vai fazer teu barracão Eu vou fazer um barracão Vai sair teu barracão Esse barracão você tá falando Desde quando eu tava cortando milho E agora E não saiu ainda Você não vai usar Porque você não quer ajudar Então eu não vou usar o barracão Você não quer ajudar A fazer isso Olha os dede moçada Ele quer arrumar os trem E quer que eu trabalhe de servente pra ele E não vou poder nem colocar a moto lá dentro do barracão Eu vou só Você não vai ajudar não Olha Eu vou trabalhar de servente não pode Não, se você quiser Se você for ajudar a fazer Aí eu posso guardar a moto lá É Só guardar a moto É, não vai caber muita coisa Se eu quiser enfiar minhas coisas lá também não pode Ah, enfiar o que? Ué, meus ferros, minhas coisas lá não pode Você organiza? Você organiza o que? Não, tipo assim Que nem eu tô com aqueles ferro milho lá Que tá no meio do pasto lá Da carreta lá, ó Precisa ser guardado Eu vou precisar colocar no barracão novo lá E aí? Então você deixa lá Então, aí não dá pra fazer o barracão Ah, ó O que você quer fazer? Aí eu vou trabalhar O barracão pode guardar muito a moto Não, mas daí eu vou trabalhar de servente E pedreira sentando todos os trem E aí eu não posso nem guardar minhas coisas dentro Ah, ó O que você quer fazer? Ah, então agora eu tenho que perguntar O barracão vai ser nosso E eu tenho que perguntar pra você O que eu posso guardar? O que você vai ajudar a fazer? Ah, tá por fora, Bineiro Então vai lá Ó, Bineiro diz que vai catar galinha Só pra catar galinha Que diz que a galinha é grandona Por isso não o serviço não rende Ele vai ficar fazendo serviço Ele vai ficar tentando catar galinha Olha só o pacoteco dela Olha lá É ruiva É ruiva Nossa, nossa É ruiva Ó, é ruivo ou não Olha que lisinho Olha, espelha lisinho Ela é grandona Vai mesmo, tamanho das outras Ela tem muita pena Ela tem muita pena Tem muita pena Só de pôr da cabeça galinha Não é gato não Só pra isso, agora sorta a galinha Não, mas é, ela é grandona Ela fica em cima aqui até 10, meia, 11 horas Aí ela desce, come e volta em cima do novo É, grandona lá Vamos buscar água Acabou a água Vamos lá no enfrentamento Eita, que é Olha, mano, acabou de colocar os cantos aqui Ainda, moçada Essas coisas verdes Comprei os parafusos Pra fazer o negócio ali Olha como é A casa tá limpinha Bom, tava o negócio Já deitava tudo no brejo, já Tinha eu sei lá dentro Ela tá limpinha Lá pra deitar no brejo Eita Não cai se tem maria das coisas Que isso fica escorregando Só tava falando Até comprei o parafuso ali Pra fazer o negócio ali E não montamos ainda Morra, não é, monta? Monta, o senhor que tá vindo cada vez Vai pra cá Vai subir lá em cima Não vai subir, não Tá na hora de começar Jogar isso aqui no capiaçu já, hein Falar pro patrão E pintar os pau da cerca, hein Moçada, de preto Com todas as cabeças Brancas, tudo certinho Nem a mangueira também De pintar Nunca mais Olha aí, ó Pelo menos tá firme, né Ó Pro mar, os meninos, hein Claro, norte, feio, né Vai, cadê o barracão? Você quer deixar eu guardar as minhas coisas? Mas você falou que não vai querer usar também Porque vai fazer o outro, né Que outro? Ah, o meu? Eu tenho que ficar mais assim, ó Ah, pra você ficar mais posturado Eu não tô muito torto Não, tem que fazer o meu, né Que o teu que você quer Você não quer, não quer deixar eu guardar as minhas coisas Mas vai fazer o teu sozinho depois? Ah, fazer o que tem que fazer, né Vou pagar com o pedreiro aí, pai Pra ajudar eu Pagar um pedreiro? E acabou, moçada aí, ó Primeiro foi levar a última Pronto Tá limpado Daí que deu pouco Deu umas 4, 5 cajolas, ó E aí, ó Tá limpo o salão Vamos voltar, ó Voltar a pecore pra cá agora Pro lugar 10 E daqui a pouco já tá na hora de jogar comida no cor de novo Ó, os vizinhos indo embora Onde vocês pensam que vocês vão? Vocês podem voltar pra cá Esse zóia azul Ó, segura aí, menino Segura aí, menino Segura aí, menino Segura aí Eles tá achando que eles podem ir embora Bora lá pra dentro, vocês tudo Ó, metendo o pé pra trás ainda Ó o coiso, ó o coiso Vamos, vamos, vamos Vai pra dentro, vai pra dentro Vai pra dentro, vamos, menino Onde vocês vão? Eita Aí, fecha aí que eu já vou Fecha aí Vamos dar a pecore pra lá Vai, Veneza Censa aí, Veneza Você não Oi Pera aí que eu vou separar aqui Vamos, Veneza Aba lá Você não Aí Vocês E agora Mas vai aonde, Veneza? Ai Você não faz isso, cara Você não faz isso, cara Vai pra lá, você Aí, você vai Ih Você não faz isso, cara Não faz isso Você não vai, faz isso Aí, você quer ir pro pasto, faz Não vai pro pasto Não tem nada pra Vai, vai, vai Vai, vai, vai Você também, fumaça Você também Pode pra lá Rapaz, mas tá um barro aqui, hein, moço Tá fácil de ficar tolado Cadê? Você Você Corote Aqui vai Você também Vamos pintada Vai, pintada Oh, meu Deus do céu Vamos pintada Vamos pintada Vamos pintada Entrou uma intrusa ali, ó Não, você tem que trazer Tem que trazer aquela áudio, forte Mas vai aonde? Xereta Vem pra cá, vocês Vamos rodar a cadeira Corotão Vai pra lá, Corotão Vamos Vocês também Pra cá Sai daí, ô Vamos, vamos, vamos Sai pra fora, você Aí, tem que você parar aí Tá indo duas Que não é pra ir Segura aí Agora vocês Guarda pra dentro Olha, prensando a outra Quer ver pra lá Pra passar por cima Quer ver passar por cima Olha lá, olha lá Ó É além o pé Quer ver? Ó, ó É além o pé Pra que que tá servindo isso aqui? Pra nada Se elas quiserem ir embora Elas vão embora Quem quebrou o ferro do meu suporte aqui? Que ferro? Sei lá Tô dizendo que não tem esse aí Também tá se trovando, hein? Não tá se trovando, não Ô, Chiquitão Vem aqui, ó Tá na outra Trata da pecuária, já? Mas o que que você está fazendo Perdido aqui? Cadê a mãe de vocês? Eu falo pra vocês Mas aqui Essa pata é desnaturada demais Cadê a mãe de vocês? Hã? Não é além de estar aqui Olha Olha só Essa mãe de vocês É muito desnaturada Não tá cuidando É nada de vocês, né? Vai lá Aí Cuide teu filho aí, ó Você já tá querendo comer, já? Ah, um monte de laje tem, ó Então é isso aí, moçada Limpamos tudo Salão do gado Tudo limpinho Bonitinho Ajeitado Né, Coratão? Vem aqui, Coratão Eu vou aí pegar o seu pescoço E agora, moçada O jeito é não ajeitar Vou ajeitar os trem Pra gravar uns rios Pra sortar lá no Instagram Pra vocês Inclusive, moçada Pra quem não segue Não é lá no Instagram Vou deixar nosso arroba aqui, ó Segue no é lá Que nós posta conteúdo lá Todo dia, meu filho Dá aquela força lá pra nós Gravar uns rios lá Pra sortar lá pra vocês E depois vamos ver Que o patrão Arruma demais serviço pra nós Mas hoje eu acho que nós vai Tá bem de boa Gravando Vídeo gravado, moçada Bora nós Cadê? Ai, meu boneco Bora nós sair Dar uma forte com a Hypercross Chama aqui, ó Os guris Passar uma gasolina nela Como é que ela ficou branquinha? Hum, hum, hum Partiu nós Já tá harta Essa carça minha também Tá apertada E o boneco já foi Socar ela no barranco já E eu tô precisando Esticar um pouco mais essa corrente Mas vai ficar pra depois Vamos ver se vai ser bateu Eita Esse carro não se derdou Que também tá indo pro pau já Vamos ver se vai ser bateu Pegou Eita Primeira do dia, hein, moça Primeira partida do dia Eita Que carro com a minha mão Olha O que? Olha Olha O cromadão Sobe lá, né Vai a linha Entre a carreira do Ninho E acelera Assim que você vê Vai jogando até a pra cima Não é jogando até a pra cima Não é que ela é forte Como é que os cravos jogam pra cima Ah, entendi Só que eu queria falar Que essa moto é melhor que a minha Mas ela joga Ah, entendi Olha Goiaba Daí tem uma goiaba Que coisa, né A poça d'água Ah, agora entra E sai das águas Goiabinha feia Não vai prestar não É, não tá boa Tudo passado já, moçada Sem goiaba Ó, agora pode ir de boa Dentro da água, hein, moçada Agora tem pneu, né Antes não dava pra fazer isso, não Onde entrava, ficava Aqui, ó Vamos ver se aqui tem Aqui tem Opa, aqui essa tá boa, hein Olha a da branca Essa tá boa Tem mais uma ali, ó Vamos ver E aí É essa que empessa não E aí, ó Vamos aí Chuva pra nós Vem, vim, vim, chuva lá, moçada Olha lá Olha lá Já que a gente sobe aqui Vamos ver Mas já Nem acelerei direito Tem que acabar a minha goiaba agora Vai trambar aqui Agora que eu engatei a corrente Acho que o segredo, moçada É não passar óleo Deixar sem passar óleo E daí não escorrega pra fora É, sim O segredo é comprar outro Mas tá bamba demais a corrente mesmo Tem que dar uma colchada nela Vamos ver se ela consegue Pelo menos subir o barranco ali, né Imagina se esse carro Corrente no meio do barranco Eita Se subir ou desce, né Eita Que o negócio é inclinado mesmo Vige nossa Ah, vai que desce Vamos embora Uia Quase que em bica Ah, pneuzão cravudo é outro esquina, né moçada Nem patina O bicho garra e vai embora Já que não vai ali Vamos ver Entrando em áreas clandestinas, moçada Não sei de quem que é que não Não dá pra ver onde é Onde é morro, onde é pedra Aqui é só aqui Acho que ali sobe Acho que ali sobe Cheio de pedra Aqui eu acho que sobe De novo Ali vai moçada Agora lá pra cima Eu já não sei Eita, que é pedra mesmo De ré não desce, né Eita Eita do buraco Tô tentando virar ela aqui Eita Eita Que entrou um buraco mesmo Eita 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 e aí tá isso aí meus filhos por aqui não se esqueça de se inscrever no canal o barulho demais né não se esqueça de se inscrever no canal moçada daquela força para nós ativar o sininho para receber as próximas notificações para os vídeos vai ser por aí que lá nas redes sociais também mostrar no Instagram abimaiorranieri tamo junto é nós Deus abençoe demais vocês meus filhos e tem o canal também de gameplay nosso sabe que eu vou deixar descrição a grande nossa tô cansado já hein foi só para ver a moto tem o nosso canal de gameplay também mostrar que eu vou deixar o link na aqui na descrição do vídeo para vocês lá daquela confira daquela força lá para nós também moçada para quem curte um um gameplay é nós eu acho que é isso aí Deus abençoe de vocês meus filhos e até o próximo vídeo E aí o é o que você tá o barulho da corrente batendo na bengala trazer na moto é um bamba aqui tá Ó, pega, pega, pega O buraco Vai Vai